E o nosso quadro de saúde está no ar, o assunto lentes de contatos dentários. Gente, esse assunto que traz tantas curiosidades, dúvidas, afinal quem não quer ter um sorriso de celebridades? Não é verdade? Sorrisão bonito, que é o nosso cartão de visita. Para esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, eu converso com a doutora Larissa Ricarte, ela que é especialista em implantes e estética. Doutora Larissa, muitos assuntos, muitos avanços em torno do sorriso bonito, do sorriso belo, mas o nosso assunto hoje são as lentes de contatos. Boa noite. Boa Mariana, boa noite. Boa noite telespectadores. É, existe uma procura muito grande sobre a estética e as lentes de contato dental cresceram muito na mídia e todas as celebridades estão utilizando. O que é realmente as lentes de contato dental? São finas lâminas de porcelana que são coladas sobre a superfície dos dentes, superfície externa dos dentes. Pode ser um ou todos os dentes. Isso vai de acordo com a análise clínica, né? Queria que você pudesse contextualizar um pouco com a gente, doutora Larissa, sobre as indicações. Qualquer pessoa pode colocar as lentes? Sim, qualquer pessoa pode. Mas nós utilizamos as lentes de contato dentárias por ser um procedimento definitivo em pacientes que tenham alterações de tamanho, de cor, de forma ou algum desajuste estético. Mas tudo tem que ser voltado à sua função. Então todo tratamento tem que ser um tratamento individualizado, desde o exame clínico, pedido de exames radiográficos ou de imagens, né? E aí depois a gente faz todo um protocolo de atendimento, que eu vou explicar a vocês. É aí que entra o planejamento digital. Você estava falando comigo aqui nos bastidores que tem todo um planejamento. Às vezes a pessoa não se programa aquele tempo necessário. Às vezes uma noiva que quer fazer correndo um sorriso para o casamento está em radiante. Mas existe um protocolo, um procedimentozinho, que é o planejamento digital, não é isso, doutora? Sim, nós fazemos todo um atendimento individualizado. Temos que fazer um exame clínico, um exame de imagens. Fazemos um protocolo fotográfico do antes desse paciente, que vai mostrar como esses dentes estão articulando. Porque eu não posso só chegar e jogar uma lente de contato. Com isso, esse protocolo fotográfico faz com que eu leve a um programa que nós temos, que é um programa que mostra digitalmente o antes e depois do paciente. Então eu consigo ali planejar como vai ficar o sorriso do paciente. E na mesma sessão, nessa primeira sessão, o paciente já vê, se vê, sobre a sua foto, como ficará o seu sorriso. A tecnologia aí, junto com a odontologia, né, doutora? Isso. Fazendo com que esses resultados aconteçam. E a gente está sempre acompanhando esses avanços. Agora, para encerrar, eu queria que você falasse da importância dessa saúde bucal, antes de procurar um tratamento como esse, né, antes de você escolher fazer facetas ou lentes de contato, como é importante essa avaliação com o profissional? Bom, o exame clínico, ele é primordial, ou, se for uma necessidade estética, ter uma necessidade que realmente harmonize com o rosto do paciente, e não seja aquele apelo. E fazer todo o passo a passo. Nós podemos entregar uma lente de contato em, no máximo, três sessões. Porque isso é um tratamento definitivo. Na segunda sessão, você recebe aquele planejamento já em forma de prova. Você vai colocar aquele provisório na sua boca. que você vai se ver com os dentes. E aceitou? É isso que você quer? A gente tem uma conversa, um bate-papo muito bom com o paciente, porque ele precisa se aceitar, se ver naquele tratamento. Então, a terceira sessão, a gente vai, o quê? Preparar os dentes. Ah, doutora, eu vou desgastar meus dentes? Alguns vão precisar de alguns desgastes maiores, outros não. Mas existe desgaste, sim, para que haja a cimentação da prótese, da lâmina, da faceta sobre os dentes. Hoje, esse procedimento, ele é mais acessível? O que você tem a falar disso? Sim, é um procedimento que já é bem mais acessível. Existem vários colegas também já fazendo. E existe também que você precisa procurar um profissional especializado. Você precisa estar com a saúde bucal equilibrada, uma boa saúde bucal. Você não pode fazer sem estar com um bom ambiente, uma boa gengiva, uma boa escovação. Fazer exames detalhados antes, exames radiográficos. Porque nós precisamos saber como é que está esses dentes e todos a parte óssea. Não é só chegar e colocar as dentes de contato. Vamos procurar profissionais especializados, reconhecidos e capacitados para, assim, entregar seu trabalho. Olha, gente, um dado super interessante que vale a pena compartilhar com vocês, com a doutora Larissa, que já sabe que o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial em busca por estética dental, segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. É um número significativo, doutora Larissa. É um número bem significativo. O brasileiro, ele procura muito a estética, ele busca muito a saúde. Mas nós temos que sempre priorizar, precisamos ter saúde bucal primeiro, porque nós nos alimentamos pela boca. Então, temos que estar todo o sistema organizado, funcional, para depois nós termos uma estética harmônica. Olha aí, eu só agradeço por tantos esclarecimentos aqui. Você que quer ter um sorriso saudável, um sorriso belo. A doutora Larissa, aqui sempre com muito carinho, preparada para atendê-lo. E você que está em casa, não esquece que nos próximos programas, a gente vem aí com uma série de entrevistas com a doutora Larissa Ricarte. Muitíssimo obrigada, boa noite. Obrigada a você, Mariana. E até o próximo quadro, doutora Larissa. Estamos aqui para receber eles e receber todas as dúvidas que vocês enviarem. E antes dos nossos intervalos, eu vou chamar ele, diretor comercial Planejo e Boa Vista Fortaleza. Essa marca que é referência no mercado de móveis planejados, gente. Rodolfo Santiago, é com você. 2021 chegou e com ele vem os novos projetos e as novas ideias. Quem não quer ter sua casa, seu local de trabalho, com toda a funcionalidade, com toda a tecnologia necessária. Para com isso, a Planejo e Boa Vista Fortaleza vem reafirmar aqui com você todo o compromisso de satisfação e de tecnologia contida nos seus móveis planejados. Editável de milímetro a milímetro, para que você possa ter um maior aproveitamento dentro da sua casa, dentro do seu escritório. Planejo e Boa Vista Fortaleza. Venha nos conhecer e surpreenda-se com o nosso serviço e com o nosso trabalho. Estou esperando por você. Planejo e Boa Vista Fortaleza. Rua Doutor José Lourenço, 516 Meireles. Telefone 853039-4250. A vida tem receita sim. E essa receita quem cria você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto para você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita para a sua família. Fortaleza. A receita perfeita. E eu vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua participação, o nosso encontro. Todas as terças aqui na sua TV Diário. Com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação. Vem, 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 meu bem. Agora nada vem, 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 meu bem.